Tivemos também a vitória do Vasco da Gama, o Cruz Maltino derrotou o Atlético Paranaense de virada, estava perdendo por 1x0, empatou e no final nos acréscimos conseguiu o 2x1, o Vasco da Gama também larga em vantagem nessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. Os próximos confrontos de Copa do Brasil serão daqui duas semanas e o Mauro Betting também fala sobre o assunto aqui no Primeira Hora. Ponto de Bola com Mauro Betting. Se os visitantes fizeram a festa nas quartas de final da Copa do Brasil da quarta-feira, nessa quinta-feira os mandantes mandaram mesmo no placar. Foi assim em Caxias, onde o Juventude fez 2x1 no Corinthians, abriu uma ótima vantagem por 2x0, mas no final o zagueiro Gustavo Henrique do Timão ainda diminuiu o placar, 2x1, mas pelos compromissos do Corinthians com Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e a luta para não cair para a segunda divisão, talvez não seja o caso do Timão continuar na Copa do Brasil. Já em São Januário, como já havia acontecido na segunda-feira à noite pelo brasileiro, o Atlético Paranaense saiu na frente e no finalzinho o Vasco virou de novo, 2x1. Dessa vez sem treta, sem briga ao final do jogo e num jogo muito bom, onde o Vasco soube ir atrás do resultado, soube conseguir um grande resultado e na volta da data FIFA aí é problema. Na Liga Arena, como também será problema para o Juventude enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. A questão é que o Timão vem muito mal ainda, em várias frentes. O Juventude vem muito bem. Pou. Pou.